Fica mal com Deus Fica mal comigo quem não sabe amar Pelo meu caminho vou Vou como quem vai chegar Quem quiser comigo ir Tem que vir do amor Tem que ter pra dar Vida que não tem valor Homem que não sabe dar Deus que se descuide dele E o jeito a gente ajeita De ele se acabar Fica mal com Deus Quem não sabe dar Fica mal comigo quem não sabe amar Fica mal com Deus Quem não sabe dar Fica mal comigo quem não sabe amar Pelo meu caminho vou Vou como quem vai chegar Quem quiser comigo ir Tem que vir do amor Tem que ter pra dar Vida que não tem valor Vida que não tem valor Homem que não sabe dar Deus que se descuide dele O jeito a gente ajeita De ele se acabar Fica mal com Deus Fica mal com Deus Fica mal com Deus Quem não sabe dar Fica mal comigo quem não sabe amar É isso mesmo meu senhor Diga seu Luiz Quer queira ou quer não Sim Na lei do sertão é assim Claro Cava que erra a varela Pá Tá varado Moriu no alheio Dourado no meio Quem mais? A lei do sertão é assim Diga lá Escreveu no leu seu Luiz É como dizia a tia minha que nasceu morta Escreveu no leu O palco meu A lei do sertão é assim